Vamos falar agora sobre os detalhes técnicos dos melhores do mundo que disputaram as finais da Copa do Mundo 2022, no México. No recurvo feminino, tivemos a disputa entre Aung San e Choi Mi Sung e tem diferenças, pequenas diferenças. Reparem que as duas arqueiras começam erguendo os dois braços acima da linha da cabeça, levam o arco acima da linha da cabeça e só depois vão descendo e puxando a corda até fazer a ancoragem. A ancoragem no tiro com mira, a longa distância, naturalmente, abaixo do queixo. Pequena diferença. A Ansan, dá para ver que ela vai descendo e já puxando, a Choi Mi Sung, ela só puxa um pouquinho enquanto desce. Praticamente, depois que ela estabelece o padrão de mira, é que ela faz a puxada completa. Diferenças na técnica de largada das duas melhores atletas do ano. Reparem, a Choi Mi Sung faz a largada bem rente ao rosto com a palma da mão virada para dentro até o final. A Ansan, apesar de fazer a largada também junto à pele, ela acaba girando a palma da mão para baixo. Ela criou esse padrão, mas que não seria, em princípio, o mais correto. Porque faz um giro na mão, cria um ângulo na largada. Mas, é importante saber, se o atleta treina cinco, seis horas por dia, todos os dias, e repete um padrão, ele vai conseguir encaixar ótimos tiros. Mas, a Ansan é a melhor arqueira deste ano. Foi a grande campeã. Outro detalhe bem importante na largada das duas arqueiras. A Choi Mi Sung faz a largada, então, é girando o ombro e homoplata bem para trás. Mas, no caso da Ansan, percebe-se até um exagero. Repare, ela vai fazer a largada exagerada, puxando bem, e ela fica ainda com o ombro e homoplata bem, fazendo um isométrico, até o final da verificação do resultado, chamado follow through. Que eu costumo falar posição de estátua ao final do tiro. Para você analisar bem o seu tiro, tendo consciência do gesto, do movimento. Só depois ela relaxa, você vê o final, ela trazendo o ombro de volta à posição de relaxamento, à posição natural. Incríveis as duas atletas, pequenas diferenças fazem a diferença. E fazem o grande campeão. O campeã. Veja a largada virando a palma da mão para baixo, mas com padrão, sempre fazendo amarelo. Aí o detalhe só da posição dos pés, a ansã com afastamento dos pés, um pouco além da abertura dos ombros. Repare, após a largada, o ombro voltando à posição, só depois de verificar o resultado. O verdadeiro follow through. Estudo de detalhes. Estudou e agora o ombro volta à posição de relaxamento.